O que é o Daniel? Ele orava para Deus E existia uma lei Adoração só para o rei Mas Daniel amava Deus E lá na cova dos leões Nosso Deus o protegeu E nada lhe aconteceu Mas Daniel amava Deus E lá na cova dos leões Nosso Deus o protegeu E nada lhe aconteceu Imagina-se um dia Te jogar em um lugar Num lugar com um leão Um leão pra te agarrar Mas Daniel amava Deus E lá na cova dos leões Nosso Deus o protegeu E nada lhe aconteceu Mas Daniel amava Deus E lá na cova dos leões Nosso Deus o protegeu E nada lhe aconteceu Nosso Deus o protegeu E nada lhe aconteceu Acima de nós e de tudo Existe alguém especial Alguém que tem todo o poder É invisível mas real Acima de nós e de tudo Existe alguém especial Alguém que tem todo o poder É invisível mas real Poder para criar, curar, fazer o sol raiar Encher o céu de estrelas E o deserto inundar Poder para criar, curar, fazer o sol raiar Encher o céu de estrelas E o deserto inundar Domo do ouro e da prata De todas as riquezas Senhor dos céus e da terra De toda beleza que há Domo do ouro e da prata De todas as riquezas Senhor dos céus e da terra De toda beleza que há Domo do ouro e da prata De todas as riquezas Domo do ouro e da prata De todas as riquezas Senhor dos céus e da terra De toda beleza que há Domo do ouro e da prata De todas as riquezas Senhor dos céus e da terra De toda beleza que há Seu nome é, seu nome é Jesus Seu nome é, seu nome é Jesus